Foram Tantos Para a grande maioria fui um caso temporário Tinha um já marcado dia, do adeus no calendário Sou de muitos professores deslocados de um lugar Guardam sempre os seus amores, outra casa a qual voltar Sou de homens e mulheres que me querem para dormir Nenhum deles se demora, tarde ou cedo vão partir Nenhum deles em mim mora Sou daquelas que alguém quer para um tempo de rotina Se eu fosse uma mulher, eu seria concubina Vêm em quase cem bagagem como vão para um hotel Eu sou casa de passagem, é só esse o meu papel Sou de homens e mulheres que me querem para dormir Nenhum deles se demora, tarde ou cedo vão partir Nenhum deles em mim mora Sou de homens e mulheres que me querem para dormir Nenhum deles se demora, tarde ou cedo vão partir Nenhum deles em mim mora Nenhum deles em mim mora Nenhum deles em mim mora Nenhum deles em mim mora